a minha pia deu uma entupida como vocês podem ver ela está juntando água e não está descendo vou ensinar vocês a desentupir a pia com coisa que você tem em casa no caso eu vou usar uma garrafa d'água eu vou usar essa grande poderia ser uma pequena tanto faz coloca ela no ralo e aperta olha só como desentope muito fácil, muito simples as vezes a gente não tem o material certo garrafa plástica resolve gostou do vídeo? me segue lá, aproveita, curta, comenta e compartilha